Olá meus amigos hoje nós vamos estar mostrando claro essas moedinhas do regente feijó né são as moedinhas de 500 reis e tem uma aqui que vale flor de cunha excepcional chega a valer três mil reais eu vou mostrar qual é tá então nós temos aqui aqui ó de 1938 né não sei se dá para ver bem aqui né vou dar uma metadinha aqui para poder melhorar aumentou muito e aqui você já pode ver o WT aqui no cantinho né tá vendo ali 1938 tem um WT de Walter Toledo que é o cara que desenhou uma moeda né que abriu cunho do outro lado nós temos um C e um B aqui embaixo tá vendo ali que é do Calmão Barreto né então aqui estão as moedinhas eu vou estar mostrando inclusive aí estão elas tá vendo aí então eu tirei uma foto né bonitinho para botar no YouTube e aí está do Instagram aqui estão as fotos da moeda dela de pertinho de pertinho cb tá vendo terei uma na macro para ficar mais visível né WT ali ó tá vendo ali então aí está W e o T então nós vamos ver os valores dessas moedas primeiro deixa eu mostrar um negócio aqui da moeda né porque antes de mostrar o valor ela sobre a moeda senão a pessoal quero pedir uma coisa eu vou falar sobre todas as moedas né de 1935 até 1938 então tem um pessoal que não gosta de assistir o vídeo eu tenho uma 1936 eu tenho uma 1937 gente já tá aí no vídeo é só assistir e você vai ver o o valor dela é mas a minha tá tá bonita tá bonita tá bonita tá valendo aquele da bonita feia tá valendo da feia é fácil quer ver vou mostrar aqui aqui ó aqui então nós temos a moeda né regente feijó né tá os detalhes dele ali sem letra é bronze com alumínio tá vendo ali né deixa eu ver se eu chego lá aqui ó bronze com alumínio 22 milímetros e meio peso 5 gramas moeda nacional tarará aquela coisa toda né e conta um monte de história do do nosso regente feijó tá aí ele a foto né né certo então 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 nós vamos ver os valores dela aqui ó e as datas de 1936 37 38 aqui essas aqui foi feita numa outra remessa né dos brasileiros ilustres e é do padrão vargas ainda né como um barreto de saca valho e walter toledo que foi o que gravou ali né e tal e tal conta tudo aqui e aí tá aqui os valores tá vendo ó essa moeda é cara um olhe aí 36 37 38 tudo mesmo valor tá vendo mbc 8 reais subirba 30 reais então ela já começa a falar bastante aqui tá raladinho igual a minha ali ó 8 reais você consegue vender por 10 15 né o pessoal até dá a subirba 30 e o pessoal pega até um pouquinho mais a flor de cunha 140 é brava daí já é meio pesado mas quem gosta dá né quem gosta dessa moeda aí dá 140 nela e a flor de cunha excepcional que é ms 65 ou mais ela já tá 550 reais tá valendo bem né valendo bem essas moedinhas aí moeda boa né moeda boa isso aqui é moeda graduada tá isso aqui não é assim a minha tá a minha é flor de cunha excepcional então tá tá mandando graduar ver que grau que pega porque ela pode valer muito mais vai depender da graduação como pode pegar aqui ou aqui ou aqui e você tem um prejuízo tá deixa eu pegar o outro lado aqui que eu quero mostrar agora a de 1935 a de 1935 as medidas são as mesmas né essa tem 4 gramas é a de 35 tem 4 gramas 22 centímetros e meio milímetros e meio aliás né espessura 1,50 e agora nós vamos ver o valor dessa moeda essa moeda aqui ela vale bem mais bem mais bem 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 olha olha só o valor dela aqui ó BC que é a raladinha 75 reais MBC tipo essa vinha aqui 250 soberba 600 reais flor de cunho eita que tá linda tá com aquele brilho todo né 1.200 mas ela é especial ela é muito linda muito linda não tem toque não tem nada não tem nenhum arranhão não tem é line não tem nada então o que que ela tem ela é flor de cunho excepcional 3 mil reais certo 3 mil reais uma moeda dessa então aí está deixa eu ver onde eu coloquei as moedinhas as minhas estão feinhas né deixa eu botar aqui de volta na nossa thumb é isso as minhas moedinhas estão feinhas se você botar de perto até medo da cara do camarada ali quer ver olha ali também é feinha né nem é tanto né mas tá tá vendo a boca dele parece que sofreu um acidente deixa eu botar aqui de perto isso aqui quando bota perto você vê o monstro que é olha lá quando você olha pra moeda assim sem aumentar na lente parece uma coisinha linda faz isso com ela pra ver se ela fica lindinha ainda tá vendo aí ó você tá vendo que essa moeda aqui ela é é inverso é moeda né ela é gira é eixo vertical você vira assim tá essa aqui ó olha aí tá vendo ela vira assim então ela tem uns arranhãozinhos esse lado aqui até aqui tá mais ou menos mas esse aqui a cara dele sofreu um acidente ali ó tá vendo aí essa aqui também ó essa aqui tá tá meio acidentada essa aqui deu uma ralada no asfalto aí na cabeça dele e essa aqui essa aqui deixa eu ver essa aqui até que não tá muito arranhada né mas a boca ali tá toda amassada tá vendo é gasto tá vendo então elas valem mais de 8 reais cada uma 10 tá bom é isso aí que a gente tinha pra hoje valeu pessoal um abração obrigado pelo pessoal colabora aí que dá like que deseja chegar logo em mais quantidade de inscritos né ajuda a gente aí valeu um abraço